Atletas do Projeto Fábio Guerreiro se reuniram na última quinta-feira em São João del Rey para fazer um treinão de jiu-jitsu. A ação foi promovida por alunos do curso de administração do Unipitã em benefício à creche Celina Viegas. Durante todos os semestres a gente beneficia algumas instituições que tem um apelo, que tem alguma demanda social. Esse semestre, o quinto período, ficou focado para a Celina Viegas que está com uma situação financeira precária. Esse projeto social tem como objetivo arrecadar fundos para a creche Celina Viegas. A gente parte de três propostas de arrecadação. Primeiro foi uma gincana interna lá na faculdade, arrecadando alimentos e produtos de higiene e limpeza. Depois a gente desenvolveu uma rifa para arrecadar o recurso financeiro mesmo. E a terceira etapa foi esse projeto aqui que desenvolve a parte esportiva junto com a parte de arrecadação também de alimentos e uma inscrição simbólica dos participantes também com o objetivo de recolher recurso financeiro também. A gente foi convidado para ajudar a creche e de imediato eu conversei com os alunos, todo mundo atopou ajudar porque é uma causa nobre a gente ajudar as crianças lá. Eu fui lá conhecer a creche, são 65 crianças e está precisando de muita ajuda e a gente está aqui para ajudar todo mundo do projeto, os pais, as mães. E a gente não vai ficar só nisso aqui não, a gente vai correr mais atrás de mais ajuda para conseguir força para essas crianças. Para participar do treinão de jiu-jitsu, o atleta deveria levar um quilo de alimento não perecível e um produto de higiene ou limpeza. Com relação ao produto de higiene e material de limpeza, nós arrecadamos 600 itens lá na faculdade. Hoje aqui a gente tem a expectativa de arrecadar uns 600 quilos de alimentos, mais ou menos, e com relação à rifa, ao dinheiro, mais ou menos uns mil reais, que vai ser o recurso financeiro que a gente pretende arrecadar. Ao todo, cerca de 100 atletas de várias cidades se juntaram ao treino. E não foram só crianças que participaram. Adultos e idosos também foram treinar. São vários projetos, né? A gente tem academia em Tiradentes, tem academia na Coab, tem academia nos predinhos, tem academia no Matozinho, tem academia em Conceição da Barra, então são muitas crianças. Felizmente não teve como trazer todo mundo, porque aí ia precisar de ônibus, né? Mas bastante gente aí para ajudar. Cerca de 100 crianças? Até mais. Qual que é a expectativa para hoje? Arrecadar muitos alimentos para a creche Selina Viegas, porque eu já estudei lá quando era pequena, e eu não quero que vai a falência.